Pedro, singular, o Kojima estava lá, era um dos que lá estavam lá, mas foi, amigas, foi. A cortina fechar, se eu nunca ir foi por um passo, estive à distância de um traço, não foi de dar um nó no lado, me vinculasse, eu sentir que a situação está a escapar, eu continuava aqui. Pau, cenas muito diferentes do Dorua. O que acontece se isso aboia, para voltar a construir, há que saber desfruir das entradinhas dessa peça, eu sei que sou humano, então, babe, não começa, mesmo que haja um plano mais certo, eu dar meça, eu vou remediando e inventando, essa shit não é o final, estou, mais que a parque é um caminho senão, deve ter um menino qualquer, bro. Tenho que agarrar essa brisa, não posso deixar que o vento me faça tombar, sem ser num acto singular, sou quem me deixa a cortina fechar. Ok, sim senhor. Claro que o Lilo. Giro, pá. Boa cena, mano. O Dorua anda a lançar uma das ações, por acaso, agora. Quem diria que ele tem? Quem diria que ele tem um... Um coiso comigo, para lançar, eventualmente. Estamos a ver, estamos a ver como é que vai acontecer.